O que você acha do seu filho procurar pinto no migo? Nossa, eu acho absurdo. Fala, galerinha do Zap. Tudo bem com vocês? Mano, eu voltei a ser uma criança de 13 anos quando eu baixei esse aplicativo. Opa, e aí? Tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Sim, a gente está aqui para mais um vídeo. Eu imagino que você já tenha percebido isso. E hoje eu vou estar analisando aqui algumas fotos minhas de quando eu era criança, quando eu era um baby paulo, quando eu tinha menos que 1,80m de altura. E eu perguntei para vocês no Instagram com quem eu devia fazer esse react das minhas fotos. E surpreendentemente, a pessoa que vocês mais pediram para fazer esse react foi a minha mãe. Então sim, hoje a gente vai dar aqui uma analisada naquelas fotos vergonhosas, aquelas fotos juntamente com a minha querida mãe. Só deixa eu destrancar ela do porão lá, eu já volto. Ai, meu Deus. Tudo bom, prazer? Prazer, tudo bem. Bem sempre aqui. Que bom pelo convite. Você está fora da câmera. E o que levou você a convidar essa pessoa? Visualização. Então, é um prazer poder fazer parte dessa conversa tão especial, porque eu nem sei direito o que ele vai me perguntar, né? E daí a importância de você ser tão criativo. Está puxando o saco já, vamos para o vídeo. A gente vai pegar umas fotos aleatórias, eu separei aqui umas 6, 7 fotos, a gente vai... Só não sei, eu vou mostrar a foto. E conforme for, eu mostro outra. Não. Começar com essa foto aqui. E aí? Nossa. Você sabe de onde que é essa foto? Ah, da fazenda lá, né? Da fazenda de quem? Dos seus pais, dos seus... Coisas, né? Meus avós. E como é que é o nome mesmo do seu avô? Matias. Ah, olha só, agora vai uma revelação aqui. Eu, de acordo com a minha mãe, sou dotado de extrema criatividade. Toda criatividade que faltou neles, no caso, né? Porque, assim, meu nome é Paulo Matias, né? Todo mundo já sabe, eu acho que é bem sugestivo. Aí você pergunta por que esse nome? Por que esse nome, né? Por que esse nome? Por que Paulo? Paulo é o nome do meu pai. Pegaram o nome do meu pai, que é Paulo, só que não falaram que não era Paulo Júnior. Não foi Paulo Júnior. É Paulo Júnior? Não é Paulo Júnior. É Paulo Matias. Por que Matias? Meu avô se chama Matias, entendeu? Meu avô, pai de mãe, chama Matias. Seu pai chama Matias. Isso. Isso aí. Mas a questão é, eu tenho uma irmã também, e o nome da minha irmã é Ana. Qual que é teu nome? Ana. Falta a criatividade, né? Não. E eu tenho Ana por causa da minha avó. Ah, então a falta de criatividade pula a geração? Não. Você não sabia? É a preciosidade. Ah, o nome tem um sentido, né? O nome da minha mãe é Ana, o nome da minha irmã é Ana. Ana é Helena, né? E o sobrenome da minha irmã é Helena. Helena é quem? Helena é a minha avó também, pro pai de pai. Ou seja, tudo misturado, tudo embolado, tudo a mesma coisa. Faltou a criatividade. Essa foto, ela é muito especial, né? Por que ela é especial? Um grande pescador. Pegando as perigadeias de cedo, aí é só. Eu tenho uma foto antes, Paulo. Não, não, não. Olha essa foto aqui. Não, mas depois você mostra, depois você mostra. Primeiro aqui. E essa também. Depois você mostra, depois você mostra. Então, estamos aqui na foto. Meu Deus do céu, que foto maravilhosa. Não, parece o bônus. Que vento foi esse? Onde que você tava? Ah, tá. Minha primeira comunhão, né, gente? Olha só também aqui. Ah, arrasou. Santo. Arrasou. Ah, você fez a primeira comunhão, né? Eu fiz. E também fez mais alguma coisa depois, né? Crisma? Ah. E hoje eu sou ateu. O quê? Como é que era essa? Nossa. Acho que você tá pesquisando bastante. Tem alguns livros que falam desse... De Deus, de Jesus. O que você anda lendo? Ele tinha você deserdado, você expulso de casa hoje. Algo mais a declarar sobre essa incrível foto de primeira comunhão aqui? Paula ainda era mais novo. Você era bem mais novo. Você tinha uns sete anos. Você... Essa foto, não. Não, você tinha mais aqui, né? Sim, sim. Aos sete anos você dizia, né? Assim, mãe, eu quero ser muito famoso. Eu vou ser famoso um dia ainda. Eu hei de ser famoso. Aí vai ser exposed. Sete anos eu pensei, mas o que ele tá falando, né? Meu mãe tá falando. Quando eu era criança, assim, o pessoal perguntava o que eu queria ser quando crescesse. Eu respondia que eu queria ser famoso, é isso? Isso. Eu quero ser famoso. Eu quero ser muito famoso. Eu não tenho pra você. Ah, o anexo tava ali. Olha, Paulo. Temos aqui uma família feliz numa fábrica de chocolate. Foi muito bom, né? Essa visita. Olha o chocolate de graça. A felicidade não é pelo chocolate. A felicidade é pela gratitude, de graça que foi ali, entendeu? Mas conhecer a fábrica também foi muito bom. Eu não lembro da fábrica, eu só lembro de chocolate. A gente poderia fazer uma divulgação da Nestlé também, né? Nossa, não tô sendo pago. Esquece, vocês nunca vão saber a fábrica que é aqui. Censurada, Blurk. Mas pode ser o chamariz também, né? Nestlé, patrocina nós. Manda chocolate pra cá que eu tô aceitando. Olha aí. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que filho é esse que você deu a luz ali que tá meio desarrumadinho. Eu tô tirando uma foto no espelho ali, ué? Uma foto no espelho? E onde que era isso? Que essa junina? É dia das mães. Ah, é. É uma escola maravilhosa, né? Não, chega de merchan por hoje, mãe. Pelo amor de Deus, ninguém tá pagando nós hoje. Que foto do mesmo dia aqui também tem, olha só. O que você encontrou? Olha a nós ali de novo. Olha, e olha como eu tenho os dentes tão chiques hoje em dia, né? Ah, então tá falando que tava feio ali antes, é isso? Eles estavam quase alinhados, mas não tanto. É isso, então. O que que eu me pareço mais? Você com o pai? E o que que você acha? Se a gente sorrir, a gente se parece mais. É? Eu acho. Ah. Eu sorriei. Então, ainda bem que é 50%. Olha atrás, onde você estava? Na piscina? Não. Atrás? Não, não é uma piscina, é uma calçada, mãe. Não, olha lá. Não, é uma calçada. A gente tá aqui na sala de dança. Olha só. Ai, eu não acredito. Muito sossegada, né? Mãe. Comendo, né? Comendo com café ali, todo brasileiro raiz ali, né? Mais um... E você tá resgatando agora, será? Mais um pobre peixe indefeso. Peixe! Eu amo peixe, sabia? Eu adoro peixe. Mas... E também eu adoro pescar. Amo pescar. E uma vez eu cheguei na lagoa e tirei aquele molinete e pá! Pegou um já. Baita de um... Nossa, um peixão assim. Nossa, como é que eu pegava esses peixes, mano? Os peixes são quase maior que eu ali, velho. Pois é, mas você tava radiante e feliz. E o pai igualzinho, né? Os peixes, quem não tava feliz eram os peixes ali, só. Vamos ver aqui a última fotinha que eu separei. Eu com o meu lindo cabelo. Esse cabelo tá bonito, né? Olha esse cabelo bonito. Nossa senhora. Meu Deus, Paulo, olha... Você tava fazendo o que mesmo, geleia? Saudades das geleias de ameixa, né? Nossa, pra falar em ameixa, nós tínhamos uma árvore de ameixa. Tem uma... Nós fazíamos muita geleia. Dava pros vizinhos. A gente tem uma ótima bizarra com os vizinhos. Me faz um ovo. A gente só é amigo pra eu poder fazer festa aqui e ninguém liga pra polícia. É isso. Não, mas isso já vem desde que a gente chegou nessa região, né? Sim, é investimento a longo prazo. É investimento... Mas eu recomendo ter essa amizade com os vizinhos. Hoje em dia tá tão difícil, né? E tem gente que nem olha pro outro. Sabia disso? Às vezes mora um ano, dois, três... Não sei. Não conheci ninguém nesse prédio. Eu falo, não acredito. Eu não consigo pensar... Não consigo ser assim. Crítica social de Ana Clarice. Não consigo ser assim. Então, mas essas são as relações do homem pós-moderno. Cada um na sua, né? E não... Pra que que nós somos criados? Sabia que os timers gostam de estudar? Muito. Eu fui adotado! Que lindo! Agora a gente vai pra parte constrangedora que com certeza você já passou. Que você tá a visita lá na sala tranquilão. Aí chega a sua mãe com um álbum de fotografia. Pra namorada. Exatamente. É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Olha que lindo! Que sério! Já não era sério desde então? Como é que chama? Olha... Eu ficava triste por ter vindo ao mundo. Porque, porra... Não. O que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Olha que amor! Que criança! Olha, já procurava a questão da sustentabilidade. Nossa! Do verde. Olha que amor! É muito 10! É muito lindo! Claro que é meu filho, né? E olha, nem sorriso ele dá. É modelo. Porque modelo não dá aquelas risadas, né? Eu sou difícil. Agora, olha que amor de pai e filho, né? É o Paulo com o Paulo. Não, desde pequeno você era grande. Desde pequeno você era grande? Você era grande. Você sabe com quantos quilos você nasceu? Com quantos quilos eu nasci? 5 quilos e mais um tanto. Quase 6. Nossa, tem que penharia em você, viu? E grande, e grande. Olha, músico. Já era músico também nessa época. E cantando. Aí, é que vai mudando, vai mudando. Olha que amor. O Paulo, e tem uma coisa pra te falar? Quando você tinha um... Que eu sou adotado? Fala. É, agora é a hora. Aí, eu não cheguei lá. Quando você tinha uns 4, 5 aninhos, e daí o pai falou, como a gente sempre teve galinha, né? Gal, aqui em casa. Sim, não completei, né? A gente tem um galinheiro em casa. Lembra assim? Aí, um dia, o pai falou assim, Ah, nós vamos ter que, né? Vamos carnear um frango lá, ou uma galinha lá. E aí, você falou assim pro pai. Falei, vamos, então vamos matar uma galinha, né? Um galo. Pai, qual é a diferença de você e de uma galinha? Há uns 5 anos de idade. Olha só. Paulo Fisólofo, entendeu? Criticando ali a sociedade carnista. Foi assim, momento de reflexão. Reflexão. Todos refletimos muito. Carneamos o galo e estava muito gostoso. Mas, enfim, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha edade. Só isso? Me deu 20 minutos? Tá com 25 minutos de gravação, mulher? Mas eu tenho muita coisa pra falar. Ah, então se vocês quiserem perder dois, é só colocar aí embaixo, poxa vida. Despeça-se do... Ah, eu também quero agradecer, porque vocês são... Apoiam o Paulo, torcem por ele, ele fala com vocês, eu falo com vocês. O que você acha do seu filho procurar pinto no amigo? Nossa, eu acho absurdo. E se alguém quiser conversar comigo também, né, Paulo? Se você está passando aí por um momento difícil, nessa quarentena, nesse fim de mundo, minha mãe é psicóloga, ela está atendendo remotamente. É, online e também presencial. Se você vier, se for de Curitiba aí, beleza, mas... No Brasil inteiro, se você estiver precisando de ajuda, passando por um momento difícil, precisar de alguém, não sabe quem, estamos aqui com uma psicóloga, então eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, pra vocês entrarem em contato, se vocês estiverem precisando. E eu gostei da entrevista, sabia? Dessa história, né, daquelas imprevistas, daquela imprevisibilidade. Espontaneidade. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui, e falou-se. Vai dar um tchau. Falou-se. Tchau. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho